A Sagrada Família Uma igreja Parece que ela está em construção desde sempre E parece, pelo visto, que ela não vai terminar tão cedo Foi tremendo por conta da... Segurar o braço para cima mesmo Tem um ônibus parado bem na frente, então não vai dar para ver tudo É os ônibus ali que a gente veio Ele leva a gente para os lugares Ele nem é a vez de desce